Ora, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Carlos e hoje venho-vos falar aqui sobre o evento da Apple. Mais concretamente, sobre as partes que eu gostei do evento da Apple e, sobretudo, da parte do iPhone. O iPhone, obviamente, que é logo o chamariz do evento e é a parte que eu mais quero focar neste vídeo. E isto porque, pessoal, eu este ano vou trocar de iPhone. Eu, atualmente, tenho o iPhone 13 Pro, que vocês já viram nos meus vídeos, na cor preta. Que, para mim, nesta geração era a cor mais elegante. Mas eu vou trocar, vou manter o tamanho, vou trocar de cor. Vou mudar aqui de cor, tal como 99% dos youtubers que vocês vão ver na internet. De qualquer das formas, eu este vídeo vou fazê-lo completamente sem script. Vou só falar para a câmera, para o microfone convosco. E vou-vos falar o que é que eu achei do evento, quais foram as minhas opiniões. Mas, para além do evento, pessoal, eu vou-vos falar também de como é que foi depois a minha experiência de compra. O evento foi no dia 12. Eles anunciaram que o lançamento, ou, neste caso, a pré-compra, seria no dia 15. E o lançamento dos produtos para os clientes seria no dia 22. Já lá vamos. Vamos falar primeiro do evento, o que é que foi apresentado, o que é que eu achei. Primeiro, começaram a dar aqueles casos em que os Apple Watches já salvaram vidas. E passaram para a apresentação dos Apple Watches Series 9 e dos Apple Watches Ultra. Ultra 2, neste caso. E, relativamente aos Series 9, pessoal, eu digo-me, não há assim nada que me faça dizer, ok, preciso de um Series 9. Bom, o meu Series 7 funciona perfeitamente. Para o Series 8, eles lançaram as funcionalidades de medição de temperatura corporal, mas, para o Series 9, aquela funcionalidade do Genie, de pôr, de fazer o toquezinho com uma mão, isso é porreiro, mas não é motivo que me leve a comprar mais um Apple Watches e deixar o meu Series 7 para trás. Há mais algumas coisas, nomeadamente o brilho, ir de 1 nit até 2 mil nits. Isso é porreiro, sobretudo no exterior dos 2 mil nits. Se bem que eu, aos dias de hoje, também não noto nenhuma dificuldade no meu. Portanto, não é aquela coisa que me iria fazer trocar do Apple Watches. E, agora, existe a cor rosa também. Portanto, há aqui uma série de novidades. Nenhuma delas, no meu entender, faz com que seja importante eu fazer esta troca. Saímos do Apple Watches 9. Passamos para o Apple Watches Ultra 2. O Ultra 2, pessoal, eu até me surpreendeu eles anunciarem já um refresh ao Ultra. Eu pensei que fossem deixar passar mais tempo, como é um produto de uma linha mais premium, mais cara. E o Ultra 2 não é que me fascina. Agora, lá está. Visualmente eu gosto, não acho feio. Mas o valor, pelo valor que me iria trazer para as minhas atividades, para a forma que eu uso, não se adequa. O Ultra 2, agora, já tem um ecrã com brilho melhor. Já tem uma nova Watches Face com mais complicações, com mais cenas a acontecer. De qualquer das formas, para mim, não justifica o investimento. Porque, lá está, para a minha utilização não se adequa. Para a vossa, pode-se adequar. Já passando dos Apple Watches, pessoal, para os iPhones, que esta sim é a parte principal e a parte que, obviamente, nos leva a assistir o evento com mais entusiasmo. Foi anunciado o iPhone 15, o iPhone 15 Plus, o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max. Nós suspeitávamos que poderia haver um iPhone 15 Ultra. Não houve o 15 Ultra, mas o 15 Pro e o 15 Pro Max vieram com bastantes das coisas que nós já estávamos à espera que viessem no Ultra. Relativamente aos 15, temos aqui um espectro de cores pastéis. Coisas que eu não acho que sejam feias. Por exemplo, vocês podem ver que eles lançaram um iPhone azul. Um azul que é quase branco, portanto, ali aquilo de azul tem muito pouco. E depois temos um amarelo, temos um verde, temos assim cores, mas todas elas muito pastel. Portanto, se vocês gostam de um iPhone mais standard, mais low profile, vão ter que ir para o preto. Provavelmente é o que vocês vão escolher, porque os outros são todos muito floreados. De qualquer das formas, o iPhone 15 agora já vem com Dynamic Island. Portanto, podemos dizer que o notch morreu de vez. Agora morreu mesmo de vez. Temos o chip do último equipamento, agora já no iPhone 15 e no 15 Plus. Temos estas cores que eu já vos falei. Temos o USB-C nos 15, nos 15 Pro, nos 15 Pro Max e nos 15 Plus. Portanto, agora o USB-C passou a ser o standard. Lightning morreu. Mas temos mais algumas coisas. Temos também, por exemplo, o ecrã OLED. Continua a ser OLED. Continuamos a não ter 120 Hz no iPhone 15. Faz sentido, eles aqui querem separar as duas gamas, do Pro e do Plus. E os 120 Hz acabam por ser uma daquelas referências do Pro. Por isso, é que se vocês querem comprar um iPhone novo, eu este ano, se calhar, em vez de comprarem o 15, eu recomendo-vos irem para o 14 Pro. Se vocês estão na dúvida se querem o 15, se calhar é uma boa alternativa irem para o 14 Pro. Porque lá está, porque tenho um equipamento que tem um sistema de câmaras melhor. O 14 Pro em relação ao 15. Tenho um ecrã melhor. São os dois OLED, mas o 14 Pro tem um ecrã com 120 Hz de refresh rate. Vocês no 15 não vão ter isso. O único senão é que vão ficar com o Lightning, em vez de ficar com o USB-C. Mas lá está, é daquelas coisas que até agora nós vivemos todos com o Lightning e funcionou perfeitamente. Portanto, não é uma coisa obrigatória para vocês terem. E o 15 Plus, pessoal, é mais do mesmo, mas maior. Portanto, os 15 estávamos falados. Vamos para o 15 Pro e o 15 Pro Max. Esses, sim, são Le Coupe de Grasse. São mesmo aquele golpe de mesidicórdia. Portanto, o 15 Pro, para mim, continua a ser o tamanho certo, o tamanho ideal. Eu tenho o 13 Pro de 6.1 polegadas. E acho que este tamanho, pessoal, não é nada desastado para o vosso dia-a-dia. É um telemóvel que não está a encher o bolso. É um telemóvel que se agarra bem com uma mão, que se usa bem com uma mão. 6.7 polegadas, eu acho que são muito. E por isso mesmo, eu decidi ir para o 15 Pro em vez de ir para o 15 Pro Max. Se bem que, aqui a Apple voltou-nos a pegar uma rasteira, voltou-nos a fazer algo que já não fazia há algum tempo. Estou-vos a falar das diferenças técnicas entre o modelo Pro e o modelo Pro Max. No passado, na altura dos iPhones 7, 7 Plus, etc., a Apple fazia grandes diferenças entre o modelo mais pequeno e o modelo maior, sobretudo a nível das câmaras. Eles aqui nos Pro e nos Pro Max voltaram a fazê-lo. O Pro Max tem um sistema com uma telephoto de 5 vezes, portanto vocês aqui conseguem fazer um zoom maior, porque a lente faz 5 vezes, enquanto que no Pro só faz 3 vezes. Também existem mais algumas diferenças técnicas a nível até do próprio sistema de estabilização, mas isto faz com que o Pro Max seja uma melhor escolha em termos de câmera. Não é que seja melhor no sentido de tirar melhores fotografias do dia-a-dia, porque vocês vão continuar a utilizar a lente normal para as fotografias normais, mas tem aqui mais uma outra coisa que pode ser melhor em relação ao Pro. De qualquer das formas, não são coisas que para mim sejam impeditivas, portanto eu fui para o 15 Pro. E que cor? Perguntam vocês e muito bem. Nós no modelo Pro e Pro Max temos 4 cores a escolher, e já agora relativamente ao housing, antes de falarmos das cores, é que deixa de ser em alumínio, como nos outros equipamentos, e passa a ser em titânio. Titânio mais resistente, titânio mais leve também, portanto vai ser um equipamento mais leve que os do geração anterior, mas vai ser mais resistente, é isso que nós queremos. Relativamente às cores, são 4, como já vos disse, temos o preto, temos o azul, um azul que eu até fiquei na dúvida, porque é um azul que é porreirinho, temos o branco, o titânio white, e temos o titânio natural, que é a cor natural do titânio, sim, uma cor mais estilo champanhe, que foi a cor que eu escolhi para mim, e como eu, pelo que eu vi, 99% dos youtubers lá fora escolheram também, porque eu andei a ver e a seguir as reações deles no evento, quando foram ao Cupertino, o Marques Brownlee, a iJustine, etc., todos disseram que iam comprar o titânio, ou que iam ter o titânio, portanto, pelos vistos, estamos todos virados para o mesmo. Mais algumas diferenças, pessoal, é que vocês no Pro têm USB-C também, tal como nos 15, mas, em vez de ser USB-2, é USB-3, portanto, mais velocidade de transferência, e podem ligar aqui. Uma coisa que eu acho brutal, vocês podem ligar o disco externo ao vosso equipamento móvel, e podem gravar em ProRes 60 frames para o disco externo, que é top, porque vocês sabem que esses fecheiros normalmente ocupam muito espaço no telemóvel, portanto, aí, isso está resolvidíssimo, vai para o disco externo, não nos ocupa o armazenamento. Armazenamento esse começa nos 128 GB e vai até 1 TB. 128 GB, iPhone Pro, modelo mais básico do iPhone Pro, anda-vos nas casas dos 1.249 euros, portanto, aqui, em termos de preço, eles mantiveram até a reduzir um bocadinho em relação ao ano passado, o que é sempre bom. Depois temos mais uma outra coisa que foi enunciada, como, por exemplo, o sistema de câmaras, poder-vos gravar vídeo espacial, portanto, vocês vão poder usar isso depois com os vossos Vision Pro. Temos mais essas funcionalidades que, para o utilizador do dia-a-dia, que se calhar não vai investir nos Vision Pro, porque são caríssimos, isso também não interessa, mas é uma coisa que está lá que é sempre bom. Para mim, que sou um entusiasta de casa inteligente, tenho aqui mais algumas coisas que eu achei interessante que eles anunciaram e que, para a maioria das pessoas, se calhar passou ao lado, nomeadamente a inclusão de Thread Radios no iPhone. Vocês sabem que Thread é um protocolo de casa inteligente que a Apple usa até muito e, a nível de dispositivos que são compatíveis no Apple Home, existem bastantes que funcionam por Thread, existem várias marcas que apostam muito no Thread também, estou-vos a falar, por exemplo, da Eve, estou-vos a falar, por exemplo, da Nanoleaf, e este protocolo santo de dispositivo no vosso smartphone pode-vos dar para N funcionalidades de integração do vosso smartphone numa casa inteligente. Primeiro, pode-vos, se calhar, eles vão deixar fazer isto, não sei, deixar prescindir da Apple TV como border router e vocês usarem o iPhone como border router, não sei, talvez, ou então como dispositivo repetidor, que também pode ser algo muito interessante. Mais do que isso, para além do Thread, vocês têm Wi-Fi 6E, portanto, vocês desbloqueiam aqui os 6 GHz no vosso equipamento móvel. Não sei se a vossa Redo Arlas em casa está preparada para isso, mas se no futuro estiver, o vosso iPhone vai estar também. Voltando ao USB-C, uma coisa que eu estava à espera que, já que temos USB-C, eles também incluíssem, era um carregamento mais rápido por cabo. Eu raramente carrego por cabo, sou-vos sincero, mas numa situação de SOS, poder carregar, sei lá, a 30, 40, 50 watts era top, era só ligar e deixar o telemóvel carregar muito mais rápido. Eles aqui, se calhar, não o fazem para preservar, talvez, o estado da bateria, não o sei, mas não o fazem. Portanto, fica aqui essa nota também. Depois tivemos mais uma outra coisa anunciada, por exemplo, os AirPods com caixas USB-C. Também é sempre uma coisa boa, porque assim deixámos de ter que usar o Lightning de todo. Pena pelos acessórios Lightning que nós já temos e pelo Carlos Bares que comprou um Razer QXV2 Lightning um mês antes do lançamento do iPhone. Mas aí culpa minha, porque eu já sabia que provavelmente os iPhones iam ser USB-C e eu comecei um apressadinho a comprar as coisas que comprei na mesma. Portanto, só esta é oficialmente a última semana que vocês vão ver este equipamento no canal. Aquilo, na sexta-feira, vai ser substituído. Ah, relativamente à experiência de compra, ainda bem que me lembrei disso, porque a experiência de compra pessoal foi complicadíssima. Para comprar o iPhone eu utilizei a aplicação da Apple Store, que tenho no meu smartphone, mas para além da Apple Store eu estava sempre a fazer refresh no computador para ver qual das duas abria primeiro. Foi um fornezinho, porque as vendas começavam no dia 15 à 1 da tarde, 15 à 1 da tarde, o site offline, e eu sempre a fazer F5, F5, F5 e refresh, refresh, refresh no telemóvel para ver qual dos dois abria primeiro, até que finalmente começou a abrir na Apple Store do telemóvel. Eu comecei a fazer o processo, encravava, voltava atrás, voltava a dizer que o site estava em baixo, eu voltava a fazer, voltava atrás, depois finalmente consegui passar de 20 minutos, e devo ter sido dos primeiros, porque houve muita gente, lá está, como toda a gente queria ir para o Titânio Natural, muita gente comprou o Titânio Natural, mas muitos já só vão receber a meio de Outubro, fim de Outubro, início de Novembro, e eu ainda consegui os primeiros, portanto, para dia 22, eles estarem em minha casa, comodamente. Portanto, pessoal, esta foi a minha experiência com a compra do iPhone e do evento, relativamente ao evento de Setembro da Apple este ano. Digam aí nos comentários, vocês vão fazer o upgrade de algum dos equipamentos, ou Apple Watch, ou iPhone, ou até aos AirPods? Digam aí nos comentários também, qual é que foi a vossa cor favorita anunciada para o iPhone 15 Pro? Fiz uma boa escolha aí para o Natural, não fiz, iam para outra cor? Digam aí tudo nos comentários. E da minha parte, já sabem, não se esqueçam de subscrever, deixar um like e comentar, e vemos no próximo vídeo.